Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Vem para a cama, teu corpo solta você, solta você, solta você E meia noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na estrada e eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de enriquecer E toda noite no meu quarto vem me enriquecer Me enriquecer, me enriquecer Menina, veneno, 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 veneno Obrigado, Niterói Mais uma noite linda Que prazer estar com vocês de novo Obrigado, Niterói Obrigado, Niterói